Um mês após se formar na universidade, Julia Kim começou a escrever seu primeiro romance e nunca mais parou. Seus livros já venderam 10 milhões de cópias e mais de 1 milhão de cópias no Brasil. Seu romance foi publicado em 29 países. Julia é formada pela Arbard University e pela Radcliffe University, e é a mais jovem escritora a ser selecionada pelo al da fama do romance Uriter of America. Ela atualmente mora com sua família no noroeste do Pacífico. Este artigo refere-se à broxura. O quarto volume da série Rocks Bees. Julia Kim já vendeu mais 1 milhão de livros pela editora Arqueiro. Julia Kim é uma grande contadora de histórias. Com uma prosa viva e confiante, ela cria personagens que nos marcam para sempre. Publicers Wakely ela tinha duas opções. Georgiana Bridgerton nunca foi contra a ideia de se casar. Ela só achava que sua opinião seria levada em conta na hora de escolher o noivo. Mas quando sua reputação está por um fio, Georgie precisa decidir. Ou aceita ser uma solteirona pelo resto da vida, ou se casa com o vigarista que a sequestrou de olho em seu dote. Mas de repente surge uma terceira opção. Quarto filho de um conde, Micholas Rocksby está estudando medicina em Edimburgo, e não tem o menor interesse em arrumar uma esposa nesse momento. Mas quando descobre que Georgie, sua amiga de infância, corre o risco de ficar arruinada para sempre, ele sabe o que deve fazer. Depois do escândalo, só que os dois sabem que nunca conseguiriam se ver como mais do que bons amigos. Não é? Ao embarcarem num jogo de conquista nada convencional, repleto de diálogos impagáveis e coadjuvantes carismáticos, entre eles três gatos cheios de personalidade, Nicholas e Georgie vão descobrir que muitos encantos da vida já estão bem na nossa frente. O link para a compra desse livro está logo abaixo na descrição. Gostou desse vídeo? Se gostou curta e compartilhe com seus amigos, fazendo isso você nos ajuda a crescer cada vez mais, obrigada.